Aaaaaaah, Alisson de novo no mesmo time, mano! Olha aqui, velho! O povo do Dudu vem do meu time dentro, mano! Olha aí, Alisson! O time Rafa, Dudu, Zeca e o InGames! É o mesmo time, cara! Eu sei quem tá... Quem tá comendo eu acho que é o Asus, porque ele não fala nada contra a creta rede! Ah, o Jota falando aqui, eu que mandei vocês lá falar pra ele! Não, não, aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Mas a gente começou a gravar, beleza? Que se foda o resto pra lá, já é? Beleza! Yeezy! Yeezy! Vambora, vambora! Caraca! Por que que eu tô mexendo no controle, porra? Tô fazendo, porra! Vambora, 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 vambora aqui, ó! Fatiu o controle! Tem uma parou de funcionar! Ah, tem uma parou de funcionar! Ó, desculpa! Ó, desculpa! Ó, desculpa! Oh, yeah! Ah, meu GTA não vira! Ah! Matei e morri, velho! Eu jogo no meu vídeo! Minha mira não subiu! Toma! A minha câmera não vira pra direita! Direito, velho! Tá travando! Ixi! É bem, bem pequenininho! Ele é demais, pô! Ele é demais, ele é demais, demais, demais! A gente pensa que a pessoa tá de um lado, mas na verdade ela tá de outro, entende? Sim, sim, sim! Ele vai ter muitas mortes nesse mapa! Prevejo muitas mortes! Ixi! Ixi! Como é, como é, como é, como é que é? Ixi! Caraca, será que... Ah, se a gente ficar no spawn deles eles vão spawnar lá do outro lado! É, eles spawnam do outro lado! O jogo ele entende que a gente quer trollar, entende? Se você entende? Ó aqui, ó! E vocês também tá? Ai, ai, ai! Qual foi, rapaz? Alisson Kod tá fazendo geral, velho! Tá fazendo geral aqui! Nossa! Nossa senhora, mano! Olha isso aqui, mano! Isso é louco, filho! Isso é louco, velho! Olha isso aqui, mano! Ah, é! Não sei como tá acordando ele! Porra! Eu morreu falando duas horas aqui com essa buceta aqui fechada! Ai, mano! Que isso, Wingames! Que isso, Wingames! Que isso, Wingames! Foi bom! Ah, o cara tem um spawn atrás de mim! Que isso! Ixi! Ah, bota! Qual é? Pô, não vai ter ninguém, eu acho! É, é! Tomando pelas costas! Pelas costas é trairagem! É? E aí, Wingames! Caraca, velho! Cadê, 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 cadê? O Wingames spawnou lá, eu corri pra cá e peguei um monte de spawn! Ah, Wingames agora não pegou, né? Ah! Vamo! Nossa, velho! Caraca, mano! Ô, Dudu! Ô, sombo gato! Tá achando que... Que que tá dando risco? A voz que tá cortando? Não! Caralho, não morre! O cara não morre, velho! Quem que tá ali atrás ali dos... Ai, caralho! Cacete! Porra! Calma! 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 Ela nasceu do meu lado! Porra! Vamo chorar não, time! Vamo mostrar pra... Ai! Nossa! Porra! Porra! Oi! Pergunto pra você que conhece a Kelly! Não, não! Vou ser agora não! Caralho! Não! Não vou ser agora não! Uhuuu! Que legal! Ah! Tô levando a cara! Caralho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Ai, como eu queria virar a câmera pra direita! Eu só consigo virar a câmera pra esquerda! Toma! Três! Todos três agora! Já sei! Então eu vou jogar mais do lado direito! Que aí eu só virar a câmera pra lá! Aqui! Tira a Alice! Tapenga! Caralho! Não morreu não, é? Ai! Ai, InGames! Nossa! InGames! Você tá grosso agora, hein? Você é louco, mano? Alguém caiu também! É! Foi eu, filha da puta! Caralho! Alguém tá com medo aqui, ó! Alguém tá com medo aqui, ó! Nossa, velho! O InGames tá me zoando, hein! Já! O InGames tá esperando a gente só ir, moleca! É! Ele tá só de butuca ali! Ele tá só de butuca ali, ó! Não! Sou eu não! Na porra! Nossa senhora! Foi só um, mano! Nossa senhora! Você matou dois! Foi tobo kill! Foi! Com um tiro só! Nossa! Tira, mano! Caraca! Dois coelhinhos e uma cajadada só! Nossa senhora! Pronto! Não! Na moral! Mentira, velho! Ah! Nossa, mano! Ai, Rafa! Otário! Pegando pelas costas! Ai! Tabaco bem massa! Tabaco bem massa! Não! O Alisson tá muito lagado! Na moral! Vocês tão vendo! Que lagado! Caralho! Nossa! Tomou também! Ah, mano! O cara só me pega pelas costas, velho! De frente ninguém pega! Não! Porque sabe, né? De costas é mais gostoso, né? De costas é mais, né? Mais da hora e tal! Nada a ver! O que? Morreu e voltou? Como assim, Gavis? Caralho, mano, Dudu! Acho que Google agora é isso aqui, velho! Eu te matei aqui! Ah! Eu tô muito... Cara, eu tô muito burrado! Ah! Não foi a mira! Não foi! Você viu que eu comecei a atirar pra parede? Eu vi! Eu vi! A mira não foi! Nossa, velho! Que isso, RD! Aí! Ai, InGames! Só podia ter me matado! Ô, louco! Ô, Dudu! Ô, Dudu! Pra mim você tava caído no chão, velho! Tá vendo? Tu pulou, mano! Tu tá pulando, mano! O InGames, tu podia me... Ah, velho! Mentira! 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 Ô, Alisson! Tu nem tava aqui! Tu tava do outro lado, mano! E aí, tu morreu... Ah! E aí, Dudu! E aí, Dudu! Qual vai ser, velho? Ah, não! Ah! Easy! Olha os caras, velho! Eu ia pegar o Alisson! Nossa! Ah, que mentira, o RD! Ah, que mentira! Pô, Rafa! Caraca, velho! Ai, 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 ai! Que mentira! Ah, velho! Todo mundo matou! Ai! Caraca, mano! Espera, time! Espera, time! Espera, time! Nossa, mano! O Alisson só dá um na cara, mano! Galera, é só aqui que vocês vejam! Ah! A mira não foi! O Alisson e o RD no mesmo time, tá vendo? Ah, para o RD? É só aqui, mano! É só aqui, né? É só aqui! E aí, Dudu? Tá querendo me matar com um tapa na cara? Porra, bicho! Dudu corre do meu lado aqui! É bom, às vezes! Pô, tá bom! Ah, que mentira! Ah, que mentira! O Alisson tava fora do radar, Alisson! Que fora do radar, só! Caraca, botando! A mira foi lá pra casa do cafeta! Ai, ai, mano! Poxa! O que é isso em games? Poxa! Eu cheguei a morrer! Ah! Caralho, velho! Em games, caraca, mano! Agora foi o Dudu que me matou! Pô, Dudu! Achei que a gente era do mesmo time, pô! Matheus, RB! Pô, eu também achei, mas aí... Ah, velho! Por que você fosse do outro time aqui do lado, pô! Ah, moleque! Pô, por que você fosse do outro time aqui do meu lado, me assustei, pô! Ai! Ai, se fosse do PS3, velho! Nossa senhora! Poxa! Caraca, mané! Ah, o Rafa me pegou agora, mané! Nossa, moleque! Pega o dinheirinho aqui, porque dinheirinho é sempre muito bem-vindo, né? Aí sempre tem esse no mata-mata, que fica atrás do dinheiro! É, é, é! Poxa! O dinheirinho sempre é muito bem-vindo, né? O dinheirinho sempre é muito bem-vindo, né? Só pra aumentar a sensibilidade aqui, rapidinho! Ih, ala! Nossa! Caralho! O in-game deu na minha cara, velho! O in-game não dá! Foi, foi ele que me bateu! Que me matou! Três minutinhos, três minutinhos pra acabar isso aqui! Três minutinhos, vamo lá, galera! Vamo com tudo! Ai, velho! Caraca! Tô com a tua... Tô com a tua... Que isso, Rafa! Ô, Rafa, como é que tu me encontrou aqui, velho? Diz que não tava! Nossa senhora, Pedro! Caraca, velho! Eu entrei na frente dele! Caraca! Agora eu aumentei minha sensibilidade, com o verso vai ser outro! Caraca! Capou? Corada, mano! Cê é louco, Chanaina! Você é louco, Chanaina? Poco! béolia! Vai, vai! Beleza... Caraca! Quase que eu me do muito mal aqui, mano! Cane o Chanaína! Cadê a vida? Cadê a vida? Cadê a vida! Boa! YOUTSONE na키! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, velho. Caraca, mano, esse Rafa só me mata pelas costas, cara. Uhul. Que trem gostoso, senhor. Eu me lembro do Rafa me matando de frente só uma vez. Sério não, sério não. E essas são as palavras, parça. Cadê? O cara não tá aqui, não? Olha a minha mira lá na casa do Capita de novo, velho. O cara tá aqui atrás. Tá habitando lá no crédito. Será que vai pra nascer aqui? Não. Acho que vai só do outro lado agora, pessoal. Ai, ai, ai. Tá finga. Quem me matou pelas costas? Eu não sei nem falar o nome. Adivinha, galera, adivinha. Ai, cara, porra. Teve alguém que tava parado ali. Teve alguém que tava parado. É, não. Toma a morte. O outro lado que vocês viram. Ó, ó, cheguei, cheguei, cheguei. Cadê, cadê, cadê? Ó, atividade, atividade na quebrada, ó. Tá todo mundo aqui por esse lado. Meu Deus do céu, mano. Cuidado, pô. Acho que não tem grenade, senão ia pedalar todo mundo. Rafa, eu quero tomar um tiro na cara, pô. Nossa, velho. Eu não matei, pô. Eu não matei. Uhuhuhu. Aê. Caraca, velho. Aí, ó. Foi nós dois. Eu não assumo esse pior. Rafa, eu quero... Ah, que isso, Dudu. Matou rolando, velho. Toma. Ah. Cadê, 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 cadê? Eu não deixava não, hein. Toma. Mano, Dudu, tu é desses. Nossa, Maureka, que... Ih! Nossa, mano, eu morri, velho. Aguentei, pô. Aguentei, velho. Corpo fechado aqui, mano. Caraca, caraca. Lá embaixo, lá embaixo, time. Lá embaixo, time. Lá embaixo, time. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Lá embaixo? É, do outro lado que eu falo. Ah, acabou a bala, mano. Ô, louco! Ixi, mano. Isso é uma bala, velho. Vem, vem, vem. Caraca, foi uma chuva de bala aqui, velho. Pra nosso rumo. Já a minha acabou. Você é louco, tiozão? Ah, acabou a minha bala. Não, a minha acabou. Ah, não. Chora mais, chora mais. Caraca, não atravessa aqui, não atravessa aqui essa jamba. Ixi, estão do outro lado, estão do outro lado, estão do outro lado. Nossa, velho. Fui recarregar e dei de cara com ingames. Você é louco, tiozão. Segura. Vai o gosto que tem a bala. Tá porra! A bala tem gosto. Caralho, Rafa. Roda, 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 fieta. Não! Caraca, moleque. Caraca. Ah, velho. Acho que eu roubei a posição de um jogador valioso de alguém. O Alisson Koch foi o jogador mais valioso. Parabéns. Ah, o outro hack. É isso. Parabéns. Cadê, cadê, cadê? Foi bom, foi bom, foi bom. Ixi! Ixi! Eu quero saber quantos comate. To love again! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.